O Conselho de Defesa decidiu hoje que Filipe Nunes e Afonso Llecama tendem de se encontrar para resolver por definitivo os confrontos militares. O chefe de Estado assume que vai reforçar o convite Afonso Llecama para o diálogo, assim como irá garantir a segurança do líder da Arnavo. O aumento da tensão político-militar com confrontos frequentes no centro do país e a reintrodução das colunas militares levaram a que o Presidente da República, Filipe Nunes, reunisse o Conselho Nacional de Defesa e Segurança. O encontro decorreu a porta fechada, sendo que as decisões foram anunciadas em comunicado divulgado pela Presidência da República. A grande novidade é que Filipe Nunes quer encontrar-se com Afonso Llecama e está disposto a abrir o caminho. O Conselho Nacional de Defesa e Segurança decidiu pela criação de condições de segurança para o encontro com o líder da Arnavo, com vista a pôr termo aos ataques e consolidar definitivamente um ambiente de paz e de estabilidade para que propicie o contínuo desenvolvimento socioeconômico. Diz o comunicado da Presidência da República, o órgão de consulta do Chefe de Estado recomendou ainda que se identifique com maior solididade a melhor forma para o reforço do convite feito ao líder da Arnavo, destacando a necessidade de manutenção e preservação da paz para todos os moçambicanos. O Conselho Nacional de Defesa e Segurança é composto pelas pastas mais importantes do governo, incluindo o diretor dos Serviços de Defesa e Segurança do Estado, CIS, e o comandante-geral da Polícia. Fazem ainda parte do órgão dois membros indicados pelo Presidente da República, três pela bancada da Frelimo e dois pela Arnamo. O Arcebispo da Beira defende a introdução de reformas institucionais a vários níveis para que a paz seja definitiva no país. D. Cláudio Zoana propõe um diálogo mais aberto e sem tabus para acabar com a atual tensão política. Perante representantes de partidos políticos, sociedade civil, académicos e religiosos, D. Carlos Zoana falou, direto e frontal, sobre a atual tensão política em curso no país. E a paz em Moçambique tem os seus inimigos, aqueles cujos interesses acabam por serem favorecidos pela guerra. A injustiça, a intolerância política, a exclusão social e a falta de transparência são os atuais elementos descritos pelo Arcebispo Zoana como fatores de instabilidade que mereceram alguns recados para o governo. Inutilizar as armas. Por isso, as que temos nas mãos, mandá-las calar. Parar com a aquisição de novas armas. Não militarizar o país, espalhando armamento e homens armados pelos quatro cantos. Enfrentar sem reservas nem tabus os assuntos contingentes que se diz estarem na base da tensão político-militar que vivemos. Por isso, que os líderes se convençam e convençam os seus de que não existe alternativa ao diálogo e que a guerra não reforça a nossa capacidade negocial. E para que a paz volte de forma efetiva a morar no país, o Arcebispo da Beira defende a implementação de reformas estruturais, sobretudo no modo de funcionamento do Estado. Transparência na gestão da coisa pública, particularmente nos contratos públicos. Instalação de comissões parlamentares de inquérito. Políticas de inclusão atentas às necessidades fundamentais. Concluindo, na luta pela paz, pois é de luta que se trata, não há garantia de sucesso. É uma luta que exige coragem, determinação, persistência. Uma luta que só se pode enfrentar com alguma esperança se nós tivermos a coragem de nos revestirmos da verdade, de justiça e de vontade honesta, de paz. O Arcebispo da Beira falava no encontro de reflexão sobre a paz no país, organizado pelo Instituto Holandês para a Democracia Multipartida. Diplomatas europeus manifestaram preocupação com a atual onda de confrontação militar e dizem que o diálogo e a tolerância são os caminhos para os desentendimentos. O representante diplomático dos Países Baixos lamenta o nível de tensão que o país está a atingir. Diz que o seu país está atento ao que se passa e considera que, como país soberano, Moçambique deve encontrar o seu caminho para a paz. Acima de tudo, este é um assunto de soberania do Estado, onde o governo é o ator principal que, em colaboração com os outros atores da sociedade, como aqui presente, em conjunto procura soluções para estabelecer a ponto para diálogo, paz e democracia. São dois elementos cruciais para efetivar o potencial social e econômico do país. A segurança e a estabilidade política são condições primordiais para a vida de todo o cidadão moçambicano e desenvolvimento do país. Já a alta comissária britânica em Moçambique diz que o país não deve ter receios de pedir ajuda, caso seja necessário, para encontrar soluções para a paz e a estabilidade e deu exemplos do conflito interno que o Reino Unido já passou. O governo britânico conseguiu avançar com as partes na Irlanda do Norte e mão na mão com o governo da Irlanda e também com amigos internacionais que ajudaram nos momentos muito, muito sensíveis que ajudaram o progresso. Nós descobrimos que os britânicos não conseguiram fazer tudo sozinhos. Nós precisamos de muita ajuda ou dos Estados Unidos ou do Canadá ou de outros parceiros nos momentos muito sensíveis. Então, só por esta coragem e para mim pessoalmente não é uma fraqueza pedir ajuda. É o que... Os amigos são importantes. Os amigos estão lá para ajudar. Diplomatas europeus manifestaram preocupação com a atual onda de confrontação militar e dizem sim que o diálogo e a tolerância são os caminhos para o entendimento e não o desentendimento como erradamente havíamos dito. Agora, outras notícias mesmo ligadas ao diálogo político. Políticos, académicos e representantes da sociedade civil querem um fim imediato da atual confrontação armada no centro do país no debate sobre a paz. Parte dos participantes defendeu que a maior responsabilidade para o fim da atenção está do lado do governo e acompanha as intervenções mais importantes. Quem desmontou o prédio da paz conhecia como foi construído esse mesmo prédio. E é importante que tragamos esses senhores para as discussões. Eles construíram a paz? Conhecem a paz? Tem a fórmula da paz? Quando quiserem destruir essa lógica podem fazê-lo mesmo em casa, mesmo não assumindo posições quer no partido ou na governação. A nossa segurança está naquilo que tem que ser as forças armadas. Se estas forças armadas foram constituídas em nome da paz, hoje essas forças armadas de forma literal já não existem. É aqui onde está o problema. O senhor Joaquim Alberto Chissano é responsável, foi o primeiro que destruiu o acordo geral do plano de paz. E o negociador-chefe que conhecia melhor a letra e o espírito fez o resto. Nós estamos numa crise de reconciliação. Eu acho que a reconciliação nacional deve ser o fator número um. Enquanto nós não nos reconciliar, independente de tudo, quando nós pretendemos, Moçambique não vai atingir. não vamos debater conflitos de pessoas que concretamente tenham um objetivo muito claro, queimar os arquivos de roubos financeiros para justificar atrás da guerra. Eu não aceto a guerra. Temos primeiro apanhar os culpados que convocaram essa guerra fora dos modos constitucionais. Asalto Magistrado da Nação Moçambicana, Sua Excelência o Presidente Felipe Jacinto Nússi, há disponibilidade total para que, por via do diálogo, se encontrem mecanismos para que a família moçambicana esteja, de fato, em tranquilidade. Temos que agir mais proativamente no sentido de criar um choque junto das autoridades. Criar um choque significa incomodarmos incomodarmos as autoridades, marcarmos a audiência, irmos lá fazer barulhos, erguer a pessoa por exemplo, não é assim. Por que não nos escuta a nós, se também somos moçambicanos? Deputados da Assembleia da República juntaram-se hoje várias igrejas em Maputo para marchar pela paz. A marcha surgiu numa altura em que prosseguem confrontos militares, sobretudo na província de Sofala. Cânticos e cartazes com mensagens que apelavam à paz dominaram a caminhada que começou na Avenida Eduardo Mulhane e culminou na Praça de Paz. A marcha juntou deputados da Assembleia da República e crentes de várias igrejas. Alguns participantes pediram aos intervenientes do processo político que trabalhassem para reestabelecer a paz. A paz tem maior valor. A vida tem maior valor. As vidas humanas estão sendo cefadas nesses últimos dias. Fazem com que todo mundo parre e olhe para frente e chamar todos os irmãos que ainda teimam por quererem viver sozinhos no mato venham conviver com todos nós para desenvolver nossa amiga. Qual é o conselho que deixa para os governantes do país não só para que saltemos a paz? Que se entendam que se entendam nos vamos a mão do caminho. Entretanto, os apelos não foram apenas pelo fim dos conflitos militares no centro do país. Nós temos isto que está a acontecer no nosso país. Exatamente as mortes que houve. As mortes que houveram é o que está a haver até hoje. As mortes que nós temos acompanhado na telejornada e as mortes isso de alguma forma mexe com os nossos corações. Depois da marcha os deputados e religiosos juntaram-se na Praça da Paz onde oraram pela estabilidade política e social do país. Somos Noite Informativa edição de quarta-feira. Descarregamos o melhor de informação e conversa. Falando em conversa, vamos a esta altura entablar um minuto de entrevista com a doutora Bertina Banzi, que é a inspetora-geral do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, que é para medirmos o pulsar do comprimento de uma lei ou de uma medida de proibição, portanto, o uso de plástico com alguns micrómetros a mais, tanto como forma de retirar este produto do mercado foi feita uma campanha, está a ser levada a cabo uma campanha, importa referir que esta medida foi anunciada em agosto, mas em fevereiro, portanto, neste mês, a medida passou a ser apertada ao mercado. Muito boa noite, bem-vindo aqui ao nosso espaço. O que é que é possível aferir a esta altura? Como é que está a ser o trabalho a nível terreno? Ainda temos muitos plásticos na rua ou no mercado? Primeiro, dizer boa noite aos telespectadores da STV e agradecer essa oportunidade que a STV concede de poder falar sobre aquilo que está a ser feito no âmbito do decreto sobre a gestão de saco plástico. Ok. Sim. Até o momento, podemos considerar que o trabalho que está a ser realizado está sendo positivo. O decreto é de 5 de agosto, de 2016 e entrou em vigor em alguns aspectos logo no dia 5 de agosto de 2015, desculpa, e outros aspectos entraram em vigor no dia 5 de fevereiro de 2016. Ok. Mas numa primeira fase como estratégia do grupo de trabalho, que é uma equipe multissetorial constituída pelo Mitadir e na ESP, a Pensão Nacional da Atividade Econômica e os conselhos municipais, adotamos a estratégia de recolher todo aquele plástico que não reúne requisitos que estão descritos no decreto. Ok. Então, estamos a checar que está a ser positivo. A quantidade exata de plástico recolhido até o momento ainda não temos porque as ações de recolha e sensibilização ainda estão a ocorrer. Qual é o destino destes plásticos recolhidos? Sobe que iriam ser incinerados os plásticos recolhidos? Que medidas vão ser levadas a cabo? As medidas que vão ser levadas a cabo para o plástico recolhido será a reciclagem. Vai ser reciclado em artigos que vão ser usados em artigos para o bem público. que vão ser doados para... Não seria uma forma de realocar o plástico ao mercado, não? Não, não. Não é realocar... qualidade, volta com uma outra propriedade o plástico... Não, os artigos que vão ser obtidos da reciclagem do plástico recolhido vão ser doados para instituições de caridade. Ok. Sim. Só que numa altura de vida, num momento oportuno, nós iremos informar aos órgãos de comunicação social quais são essas instituições de caridade que nós iremos doar os artigos provenientes da reciclagem do plástico recolhido. Ok. Acompanhava uma senhora aqui a comprar pão e a seguir foi cobrada três meticais como valor do plástico. Percebi que a ideia era aplicar um preço proibitivo para desencorajar as pessoas aderirem ao plástico. Qual é a recomendação certa? É preço proibitivo ou recolha do plástico, retirada do plástico do mercado? A recomendação certa é que o plástico não seja distribuído gratuitamente. Ele tem que ser vendido e a população em geral tem que saber que está a pagar para usar o saco de plástico. Esta é a recomendação. Quanto ao preço, o regulamento não diz qual é o preço que tem que ser aplicado para a venda do saco plástico. Acho que isso não cabe não nos cabe às instituições que praticam essas atividades. Ok. Sim. Uma das medidas, uma das reações desta campanha, nós acompanhamos até em televisão, acompanhamos uma ação vossa contra uma fábrica de plásticos, era que a medida surpreendeu os proprietários das grandes fábricas de plásticos. O que é que está por detrás? Não houve uma campanha de sensibilização antes de preparação, as pessoas ameaçavam até retirar ou reduzir o número de trabalhadores porque foram surpreendidas com esta medida. O que é que houve antes da implementação desta campanha ou desta medida? Antes da implementação desta medida houve muita sensibilização, muita informação acerca da entrada em vigor do novo decreto. Para além de que sublinhar aqui, quando nós fizemos o decreto, envolvemos todos os produtores através do CTA. As ideias que estão dentro do decreto provém também dos produtores do saco plástico, dos produtores assim como dos comerciantes. Ok. Então, eles de alguma forma participaram na elaboração do próprio decreto com algumas medidas que estão lá constantes. doutora Albertina, a população moçambicana tinha no plástico como um parceiro praticamente inseparável. Que medidas é que estão a ser levadas a cabo? Medidas de equilíbrio, no sentido de, ok, retirar o plástico de circulação, plástico nocivo, com estas substâncias nocivas, e substituir por materiais mais amigos do ambiente. o que é que está a ser feito? Sei que já houve até cestos, campanhas de uso de cestos no lugar de plástico, mas estas medidas ajudam mesmo a substituir o plástico que diariamente é usado pela população? Sim, como acabou de referir, já para substituir o uso de saco plástico, já essas campanhas do uso do cesto, pode ser de palha, pode ser de sisal, pode ser o cartucho, isso está a surtir alguns efeitos, até eu mesma já vi alguns vossos noticiários a mostrarem alguma parte da população com cestos, quando vão para as compras que já não usam os plásticos e optaram por usar os cestos. Ok. Sim. Fale-nos de um futuro muito próximo sem o uso do plástico nocivo, o que é que o Mitader espera ver em quanto tempo é que esperam ver um plástico nocivo fora de circulação? O tempo numa primeira fase é difícil estabelecer um período e dizer que até este tempo esperamos que não exista plástico porque é uma medida nova, as pessoas já estavam habituadas a usar o saco de plástico, mas não estamos em crer que as pessoas vão estar sensibilizadas a ver quais são os prejuízos que o plástico traz tanto para a saúde humana como para o ambiente em geral. Só para recortar o telestrador, qual é o plástico que está aqui em causa? Parece que há níveis de micrómetros, ok, gente lá em casa não sabe o que são micrómetros, mas que características é que tem o plástico não autorizado a circular no mercado? micrómetros tem a ver com a própria espessura do plástico o plástico tem que ter uma espessura e essa espessura é medida através do micrómetro e o plástico recomendado que deve ser usado é um plástico que tenha uma espessura igual ou superior a 30 micrómetros esse o plástico mas a olho como é que eu vejo um plástico com 130 micrómetros? A olho tem alguma característica? Sim, tem alguma característica para além do regulamento obrigar que o plástico a circular ou a ser usado em Moçambique tenha essa espessura de 30 micrómetros o próprio plástico tem que estar tipificado o que é tipificação do plástico? Primeiro tem que ter o nome ou logotipo da empresa que produziu o saco de plástico o endereço físico da indústria e também a indicação de que o plástico tem 30 micrómetros e a porcentagem de material reciclado caso o plástico seja produzido através de material reciclado então qualquer pessoa a olho não pode ver lendo essa informação no próprio plástico mas para o espetor ele tem que ter o instrumento que é o paquímetro para poder medir se realmente aquela informação que aparece lá no plástico é verídica ou não mas para qualquer pessoa é lendo no plástico tem que ler no plástico tem que ler no plástico então toda essa informação vai estar lá no plástico e já está patente como obrigatoriedade no próprio decreto ok mesmo para terminar que papel deve ter o cliente que o usuário do plástico muitas vezes nos deparamos em lojas em supermercados temos apenas este plástico e muitas vezes é o tal proibido de circulação temos apenas este plástico ou leva o plástico ou não leva que papel deve ter aqui o cidadão moçambicano o usuário deste plástico para ajudar estas campanhas de retirada do plástico do mercado então o papel do usuário do plástico é ver se o plástico está tipificado ou não porque só é através da tipificação que nós vamos saber se é o plástico recomendado para circular no território nacional ou não então como acabei de dizer a primeira coisa que tem que aparecer é o nome ou o logotipo da indústria com seu endereço físico e o volume do próprio saco de plástico a espessura a percentagem de material reciclado caso tenha entrado o material reciclado para a produção do plástico então o usuário do saco de plástico se apanhar um plástico sem essas especificações pode contactar as autoridades competentes que é o caso do INAI ou o Mitader ou os conselhos municipais e dizer foi no estabelecimento X e encontrei um plástico que não reunia este e este requisito está lá patente no decreto Albertino Ambas muito obrigado pela sua presença nos nossos estudos estávamos aqui a conversar com a inspetora do Ministério da Terra Ambiente e Desenvolvimento Rural mesmo em volta do nível de cumprimento da campanha de retirada do saco plástico nocivo do mercado vamos a esta altura observar uma curta pausa as notícias voltam a fluir dentro de instantes até já Já pode ler o Jornal do País quando quiser e onde estiver quer saber como? O primeiro passo é ter aplicação o País continua com dúvidas Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada Agora acede a sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País Dessa forma poderá aceder a uma versão digital do jornal Assim não deixe de acompanhar todas as edições do jornal O País A verdade como notícia A verdade como notícia STV também é disposto Mais um gol Recordações Momentos épicos Momentos marcantes Grandes vitórias Campeões Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com o futebol de se tirar o chapéu A gente jogava aqui na baixa saía da baixa era obrigado a fazer o jogo dos palmaninos Antigos jogadores paracadistas árbitros pugilistas médicos O primeiro envolvimento direto foi para como médico da seleção que foi a Jogos Olímpicos Moscou 1908 Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas O paracadismo começa quando eu via militares da força aérea assaltar A dobragem de paracadistas é uma coisa fundamental Uma campeã nasce ou faz-se Um talento tem que nascer mas também não basta só nascer tem que se fazer para ser campeão Muito boa noite São as notícias de volta Noite Informativa um morto e nove feridos graves O resultado de um acidente de viação ocorrido na tarde desta terça-feira na localidade de Metuxira posto administrativo de Inxope centro do país O acidente de tipo despista e caputamento envolveu este autocarro de transporte de passageiros da companhia Sander Reis que seguiu o sentido Beira Tete A polícia através de Elcídia Filipe portavoz do comando provincial de Banica aponta como prováveis causas do sinistro que provocou uma vítima mortal e nove feridos graves o excesso de velocidade Nós já estamos num acidente de viação nas últimas 24 horas Este acidente de viação faz menção de um despiste e caputamento É apontada como provável causa deste sinistro do viário o excesso de velocidade O mesmo teve seu espaço no distrito de Gondola A porta-voz da polícia em Manica apela aos automobilistas para apesar de estarem habilitados a condução de veículos procederem constantemente a revisão do código de estrada por forma a evitar acidentes Desde já Deixar aqui um apelo aos automobilistas porque ainda que os mesmos estejam habilitados na condução sejam conhecedores da matéria constante do código de estrada Vezes sem conta acabam-se omiscuindo e observar as regras constantes com a outra estrada E não são poucas vezes que os mesmos aproveitam assim do fato da polícia não estar naquele ponto Em Manica o troço em Chope Chimoio é tido como corredor da morte devido ao maior número de acidentes que nele ocorrem Ainda em Manica um pastor da igreja a missão fé apostólica foi baleado mortalmente em pleno culto na sua residência na cidade de Chimoio Na mesma ocasião foi também baleado o seu filho que ficou gravemente ferido e se encontra internado no hospital provincial de Manica Trata-se de um crime macabro no seio de uma seita religiosa João Jufris era pastor nacional da igreja missão fé apostólica há 27 anos e na semana passada é aberto um debate sobre a sua substituição do comando daquele grupo religioso Uma situação que gerou um grande alvoroço no seio da família missão fé apostólica Primeiro foi no domingo na igreja foi pegado um pescoço outro pegou aqui outro na esperma depois começou a lutar bater o meu pai depois saiu dentro da igreja queria tirar corda no pasto para amarrar o meu pai disse amar ele chegou de deixar de amarrar Ainda de acordo com a esposa do Finardo sucede que na passada sexta-feira João Jufris dirigiu um culto na sua própria casa quando quatro desconhecidos invadiram o momento de oração para descargar tiros contra o pastor e seu filho o líder religioso não resistiu e morreu horas depois no hospital às 19h40 logo chegou quatro homens dois ficou aqui atrás dois aqui saíam outro pegou aqui no pescoço outro começou a tirar arma mesmo no leito hospitalar o filho relata os momentos de terror vividos durante o ataque quase já no fim da pregação quando apareceram quatro homens estavam munidos de arma arma de fogo e estavam mascarados a polícia diz estar atrás de pistas dos autores do crime efetuaram o exame ao corpo e constataram sim que tratava-se de morte portanto daquela vítima tratava-se de morte por valimento de uma arma de fogo do tipo pistola em torno deste caso ainda estamos a trabalhar é um caso que realmente merece este tratamento policial com muito rigor tanto é que até este momento ainda não localizamos ainda não identificamos os supostos agentes deste crime que está aqui em causa o funeral do pastor que foi assassinado ao serviço da palavra foi realizado esta segunda-feira a procuradoria da cidade de Maputo diz que o processo de um dos principais mandantes dos raptos está quase no fim trata-se de Danis Sattar tratado da Itália em dezembro passado Danis Sattar o homem que o ministério público acredita ser um dos cérebros dos sequestros está atualmente a ser interrogado ao que o processo de crime seguirá para o tribunal posso dizer a procuradora chefe da cidade de Maputo que revelou a informação disse que não pode entrar em detalhes para não perturbar as investigações em curso esta é uma fase processual de instrução preparatória que tem o seu prazo então nessa fase realizam-se várias diligências ele está respondendo um processo de crime que está registrado na nossa procuradoria e não podemos avançar detalhes específicos do processo Danis Sattar está detido no comando da polícia ao nível da cidade de Maputo nas celas pertencentes à cadeia de máxima segurança vulgo BO o seu nome está relacionado com pelo menos seis sequestros além de outros crimes Deus está indiciado de desenvolvimento nos raptos e em algumas situações que têm a ver com abuso de confiança burlas a informação da procuradoria foi avançada esta quarta-feira pouco depois da sermão de empossamento de inspetoras do Ministério Público Moçambique que se destinam os mais de 720 milhões de euros concedidos pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento durante a visita que Aldemiro Baloi recebeu da representante da União Europeia para negócios estrangeiros e políticas de segurança as duas partes reavaliaram a cooperação existente face aos atuais desafios aguardávamos com ansiedade esta visita de modo a que a este nível pudéssemos trocar pontos de vista avaliar a nossa cooperação e ver como torná-la cada vez mais dinâmica de modo a estar à altura de responder aos desafios crescentes que querem humanidade que querem complexidade que o mundo nos vem nos tem vindo a tocar A representante da União Europeia disse que a visita também serviu para preparar a ida do Presidente da República à capital da União Europeia A nossa reunião hoje foi muito útil muito construtiva e muito produtiva É muito importante para a União Europeia especialmente considerando o fato de estarmos à espera de receber a visita do Presidente dentro de dois meses em Bruxelas No âmbito da cooperação entre Moçambique e União Europeia o país já beneficiou de mais de dez financiamentos através do Fundo Europeu de Desenvolvimento O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades tem ou precisa de 4 mil toneladas de comida para assistir a mais de 160 mil pessoas na região sul do país Esta é uma notícia que poderá estar disponível dentro de instantes em outras plataformas do Grupo Soico Agora vamos olhar para a notícia que dá conta de que perto de 300 estudantes de uma instituição de ensino superior privada em Maputo ainda não iniciaram o ano letivo em protesto contra o aumento das propinas sem aviso prévio A direção da instituição diz que a desvalorização do Batical fez subir os custos de funcionamento Há duas semanas que se recusam a sentar-se nas salas de aula e lutam pela redução dos preços das propinas São parte dos 300 estudantes do Instituto Superior de Gestão de Negócios uma instituição privada com instalações na Escola São Cipriano na cidade de Maputo empunhando dísticos com as mensagens o dólar subiu para todos não a burla e falta de respeito e consideração Os gravistas juntaram-se esta quarta-feira para protestar contra aquilo que consideram subida exagerada do preço das propinas sem aviso prévio Eles dizem que não vão baixar as mensalidades porque o dólar subiu e nós dizemos que o dólar não subiu só para eles nas nossas casas também o dólar subiu E para que estão a fazer o terceiro ano agora a subida é de 1.300 isso é de 3.950 para 5.250 e esse valor não é proporcional às condições que o ESGN oferece aos estudantes Agora é caricato quando o estudante chega aqui no dia de entrega do recibo chega e diz que não a mensalidade já não é são 4.500 5.250 10 dias após a data em que deviam ter iniciado as aulas a direção publicou este documento justificando que ajustou as propinas depois de avaliados e ponderados os fatos da situação macroeconômica que se vive no país caracterizada pela subida elevada da moeda nacional o METICAL e para fazer face aos custos de funcionamento da instituição entretanto os estudantes reclamam falta de abertura para o diálogo e ameaças de encerrar a delegação eles se reuniram conosco depois de seguida eles quando falaram conosco eles disseram que podiam se vocês quisessem se nós quisermos vamos fechar a instituição agora há um ponto de interrogação entre nós hoje os estudantes qual será o nosso fim a STV contactou a direção da instituição mas esta disse não estar em condições de reagir ao assunto o presidente do município de Nampula reconhece haver indisciplina e desordem no transporte de pessoas naquela urbe ato praticado por operadores ilegais o Muda Morano promete reverter a situação através de fiscalizações frequentes e aplicação de sanções aos infratores o presidente do município de Nampula considera que as campanhas tendentes em levar os transportadores aos diferentes parques de estacionamento de viaturas como uma batalha ainda não perdida Mahamuda Morani reconhece no entanto haver muita indisciplina e desordem no carregamento de passageiros nunca vamos nos sentir perdidos numa situação de organização da nossa sociedade é verdade que há muita indisciplina e nós vamos tomar medidas para manter aquilo que é a ordem para o carregamento e descarregamento em parques tomei conhecimento do caso que houve motins de alguns que não queriam carregar na faina mas provavelmente tenham razão porque na faina estão lá aglomerados os que vêm de Morrupula e outros que vêm de Malema permitir é a situação atual em que cada um carrega e descarrega onde bem entender portanto nós nunca vamos nos sentir derrotados vamos trabalhar para disciplinar orientar as nossas comunidades para o bem delas próprias intensificarem-se as fiscalizações nas principais estradas da urbe como também a construção de uma terminal para os operadores da rota Nampula-Malema constam das medidas previstas pelo Edil para se dar cobro ao problema neste momento estamos a fazer estudo para ver se encontramos a alternativa hoje da via de Malema de tal forma que os da via de Malema possam ter o seu parque particularizado e naturalmente possam carregar nesse parque em contato com a Polícia da República de Moçambique termos aquelas vigilâncias aquelas situações de avançar em cada uma das ruas para desencorajar aquilo que são as situações de indisciplina Até esta terça-feira os transportadores semicoletivos de passageiros que decidiram abandonar a terminal da Faina em protesto a uma suposta concorrência desleal ainda permaneciam nas imediações desta estrada na zona de Nathquir onde aguardam resposta favorável do município Ainda em Nampula a idilidade da chamada capital do norte decidiu rescindir o contrato com o empreteiro encarregue de construir o chamado Shop do Povo e com efeito ficou adiada a transferência de vendedores de rua daquela urbe O município O município de Nampula traçou um plano que previa a transferência dos vendedores de rua até finais do ano passado com a conclusão do chamado Shop do Povo o que não veio a se concretizar O presidente do município Mahamud Amurani justifica que o fato se deveu à demora na conclusão das obras daquela instância o que levou a idealidade a rescindir o contrato com o empreteiro O que está a falhar foi o empreiteiro que nós tínhamos confiado para a construção do Shop do Povo como sabem que está mesmo em 90% da sua finalização mas infelizmente nós o que nós fizemos rescindimos o contrato com este homem essa é a nossa prática nós não pautamos com pessoas que prejudicam o Conselho Municipal e arranjamos já outra equipa e neste momento esperamos que possa vir cumprir aquilo que são a construção deste empreendimento Amurani assegura que o propósito de evacuação dos vendedores das ruas ainda continua até porque neste momento criam-se condições para o efeito Vamos apresentando alpendres e vamos apresentar este shopping maior que é o shopping do povo e muito em breve também vamos apresentar o centro comercial de Namicó naturalmente aí não haverá nenhum argumento dos vendedores de rua para que eles permaneçam nas ruas porque estamos a criar essas condições e são visíveis e esperamos que sejam sensibilizados aquele que já resistir naturalmente nós vamos tomar medidas e não vamos permitir a venda nas ruas Entretanto o município procedeu terça-feira à inauguração de dois alpendres no mercado 7 de abril no populoso bairro de Nampipini nesta urbe Festa na província da Zambésia Gurué completa esta quarta-feira 44 anos de elevação à categoria de cidade várias atividades marcaram a efeméride desde marcha e inauguração de infraestruturas do Conselho Municipal Gurué parou literalmente para assinalar hoje os 44 anos de elevação à categoria de cidade a marcha em exaltação à data marcou as festividades houve também momentos para o Içar das bandeiras de Moçambique e do Conselho Municipal um dos pontos mais altos foi quando o Edil inaugurou o Balcão de Tendimento Único construído com fundos do município para mim considero uma união de todos nós o povo da cidade de Gurué porque nós trabalhávamos todos apertados então com o novo edifício vai alargar e vai servir aos nossos funcionários um serviço de qualidade e uma vontade que os nossos funcionários vão dedicar para o bem dos nossos cidadãos ao nível da nossa cidade do Gurué o presidente do Conselho Municipal e o administrador do Gurué dizem que tudo está a ser feito para ultrapassar o problema do acesso à água na autarquia estamos a fazer tudo mas ainda resta-nos um ponto que é um ponto mais que os cidadãos sempre questionam e nós também estamos a ver portanto vamos procurar mecanismo de ultrapassarmos a situação de água que se vive ao nível da nossa cidade nós estamos a trabalhar em coordenação com o governo provincial que é para angariarmos recursos que é para ver se podemos reabilitar o sistema de água e a sua extensão para todas as áreas como é do seu conhecimento o sistema atual não foi concebido por esse número de pessoas e isso vai obrigar que a gente traga recursos o trabalho que foi feito em estudo ronda os 5 milhões de dólares norte-americano não é o dinheiro pouco isso a cidade do Gurué antes denominada Vila Junqueiro tem pouco mais de 44 mil habitantes em dia de festa os munícipes de Gurué dizem que a cidade cresceu em termos de construção de infraestruturas destacam também a limpeza nas estradas e nos bairros como serviços satisfatórios contudo clamam por água a cidade está limpa com o novo presidente que temos só a água está impedida com o administrador olha a fecha olha a abre a situação está aí mesmo mas com ele estamos a ver boa cidade sim ok para além da água o que mais gostava de ver aqui no Gurué para além da água eu que estou no paro 25 ali no ali na Diquitona a falta de hospital é muito longe para passarmos ali para no hospital é muito longe Gurué é diferente do Gurué de ontem o Gurué de hoje é Gurué de verdade sim sim ok mas o que está a acontecer aqui aqui acontece que o Iti que está agora aquele homem está apostado a trabalhar sim está fazendo tudo o mesmo possível para pôr o Gurué mesmo à frente sim quanto a água há um pouco de problemas um pouco de problemas acho que é um assunto que vai ser um pouco ultrapassado a limpeza como estão a ver está boa via este acesso algumas estão boas e algumas ainda não estão boas costumo ver só o movimento o movimento daqui do Gurué por isso que eu estou assim sempre assim por exemplo hoje quando ouvi o que eu não sabia o que era preciso mas ouvi que sim de facto hoje é o dia o dia próprio para Gurué aquele que é preciso e eu estou assim senhor mas a gente é por isso que eu saí da casa para vir ouvir o que se passa agora por isso que estou assim vendedores do mercado novo na cidade da Machixe província de Iambane estão revoltados com a idilidade local por esta querer acabar com a proliferação de vendedores nas ruas daquela cidade o braço de ferro entre os vendedores da rua e a idilidade já é antigo e desta vez os pequenos comerciantes mostraram-se revoltados com a situação esta manhã agentes da polícia municipal da Machixe retiraram à força todos os vendedores da rua alegando que ninguém mais deveria vender fora dos mercados situação que levou a que os mesmos fossem a mutinar de fronte da idilidade da capital econômica de Iambane Chegou os da município e a polícia disseram que nós é para sairmos daqui porque não é para vender mais aqui na rua então nós não temos outro sítio para vender é aqui onde ganhamos o nosso pão onde criamos nossos filhos nossos pais mas então eles estão nos tirando para ir aonde aqui estão nos mandando embora dizem que é para entrar no mercado ali não tem espaço para nós chegarmos todos aliás os vendedores queixam-se que não há espaço nos mercados existentes na cidade e dizem que se forem criadas condições de trabalho estes poderão abandonar as ruas não sabemos porque eles estão nos tirando daqui porque nós pagamos licença façamos limpeza tudo aquilo que eles precisam aqui nós fizemos já não sabemos porque eles estão nos tirando se criassem um mercado nos dar para a gente vender não iríamos tentar vender não estamos a negar entrar dentro do mercado mas tem que organizar um sítio e nos dar porque não temos espaço para vender então nós sentamos aqui para ganhar o nosso pão para a sobrevisa dos nossos filhos a fúria dos vendedores forçou uma reunião entre estes o idil local Simão Rafael que segundo o vereador para a área de mercado Rangel Niquis trata-se de uma operação para repor a ordem na cidade mas que ainda assim a idilidade vai permitir o exercício da atividade comercial em algumas artérias aparece um e o outro a colocar bancas alterando a estrutura a fechando valas de drenagem tendo em conta que o nosso mercado também está entre zonas residenciais então é preciso que se respeite a estrutura então chegou-se a consenso naturalmente que eles deviam vender nas zonas indicadas estamos a falar da avenida Américo Boa Vida estamos a falar da avenida Américo Cabral nas zonas e não vender exatamente no asfalto nas rodas de nas faixas de rodagem mas sim vender nos passeios refira-se que no ano passado a idilidade entregou aos munícipes um novo mercado com capacidade para 600 pessoas mas que ainda assim não foi capaz de tirar da rua todos os vendedores que exercem a sua atividade nas artérias daquela cidade vamos olhar o mundo pelo menos três pessoas morreram na noite desta terça-feira nos Estados Unidos da América devido a um tornado que se abateu sobre o estado de Luciana das três vítimas mortais duas pessoas foram confirmadas e outras 30 foram levadas para o hospital quando um tornado bateu-se no Sugar Hill Park perto do convento de Luciana o tornado danificou ainda sem reboques e outras infraestruturas o xerife de St. James Parish Will Martin disse que os socorristas estavam ainda em serviço de busca e salvamento com equipas de resgate que estão a trabalhar porta a porta pela cidade dos 30 feridos levados ao hospital sete encontram-se em estado crítico os primeiros relatos de mau tempo desta terça-feira em Luciana foram vistos por moradores que revelaram terem contemplado nuvens bastante escuras e as autoridades emitiram alertas de tornado perto do aeroporto de Nova Orleans e cidades vizinhas de St. Charles Parish além de duas mortes confirmadas e uma outra ainda por confirmar e dos 30 feridos o tornado provocou danos próximo do aeroporto internacional de Lowe's Armstrong em Nova Orleans O presidente dos Estados Unidos da América Barack Obama anunciou esta terça-feira que vai apresentar ao Congresso americano um plano para fechar a prisão de Guantánamo em Cuba Barack Obama apresentou esta terça-feira um plano para encerrar definitivamente a prisão de Guantánamo O presidente dos Estados Unidos garante que a Casa Branca vai tentar encontrar uma solução em território norte-americano para relocalizar os 91 detidos que ainda restam no complexo prisional em Cuba Não quer deixar este problema ao próximo presidente declarou Obama Manter esta prisão contraria os nossos valores e prejudica a nossa posição global acrescentou Obama admitiu que a prisão não está a funcionar como previsto e que por isso é necessário mudar de caminho O objetivo de Obama passa agora por trabalhar juntamente com o Congresso para encontrar um estabelecimento em solo norte-americano para onde os detidos suspeitos sem acusações formais possam ser transmitidos Além das relocalizações internas para estabelecimentos civis e militares Obama revelou ainda que estão a ser tratadas as transferências de 35 dos 91 detidos suspeitos de terrorismo para os países de origem de forma segura e responsável De volta ao país e com o desporto Nicolau Manjate apresentou esta terça-feira a candidatura a sua própria sucessão na presidência da Federação Moçambicana de Patinagem uma das apostas de Nicolau Manjate é a massificação da modalidade Subo o lema patinar pelo futuro do hóquei e consolidação da patinagem em Moçambique Nicolau Manjate reuniu alguns amantes da modalidade amigos e comunicação social para lançar a sua candidatura à presidência da Federação Moçambicana de Patinagem o único candidato até agora assumido Nicolau propõe-se a trabalhar em ações adjacentes em cinco pilares nomeadamente a modernização gestão transparente formação competição e marketing Aceitei o desafio de me recandidatar por acreditar que podemos implantar um projeto que coloque a modalidade os atletas os clubes as associações e núcleos em primeiro lugar Manjate diz que aceitou a candidatura a sua própria sucessão como forma de continuar com os projetos iniciados para desenvolver e massificar a modalidade buscar parceiros nacionais e internacionais que nos possam ajudar a construir uma sede própria de raiz que acontecer seria um grande legado para os futuros elencos da Federação Moçambicana de Patinagem o capitão da seleção nacional Spiros Esclodes disse apostar nesta candidatura por considerar ser a única que pode desenvolver a patinagem no país além do capitão da seleção destaca-se a presença do selecionador nacional de patinagem no ato de apresentação da candidatura de Nicolau Manjate as eleições à Federação Moçambicana de Patinagem realizam-se este sábado no Estádio Nacional dos Impetos em Maputo o ferroviário de Maputo venceu esta tarde o desportivo por uma bola sem resposta em partida da quarta jornada da Taça de Honra a nível da cidade de Maputo com esta vitória as locomotivas da capital somam quatro pontos estão na segunda posição as duas equipas entraram para esta partida em igualdade pontual entretanto o jogo teve apenas um único sentido o ferroviário atacar a baliza de Alvêncio guardião do desportivo Diogo foi o principal rosto dos falhanços dos campeões nacionais só na primeira parte foram cinco jogadas de belo efeito que não terminaram em golo devido à apatia dos avançados do ferroviário falhanços que mereceram uma apreciação da equipa técnica de ponto de vista da tática a equipe também cria oportunidades de golo mas não estamos satisfeitos com a finalização conseguimos encontrar uma equipe a equipe cria oportunidades e nós não marcamos e quando é assim isto pode nos custar caro na área da competição o desportivo ensaiou uma reação ainda na primeira parte sendo então conseguir visar a baliza dos locomotivas com o empate as duas equipas recolheram ao intervalo entretanto nem mesmo o descanso fez bem ao ferroviário que continua a falhar sem se fartar até que finalmente a meio da segunda parte chegou ao golo perda de bola de Elvencio com esta a sobrar para Jair que a ajeitou para o fundo das malhas o desportivo apenas chegou uma vez a baliza de Lionel na segunda parte mas sem grande perigo temos alguns jogadores que não jogaram que são proponerantes nesta equipe que em breve antes de acabar o Taça de Honra se farão presente e acredito que esta equipa vai melhorar vai se transfigurar para melhor e vamos apresentar no início do Moçambola uma equipa à altura do desportivo na outra partida da tarde o Estrela Vermelha impôs um empate à Liga Desportiva num jogo morno e sem lances dignos de realce a Liga Desportiva continua sem se encontrar nesta pré-época a Taça de Honra consegue o próximo sábado com jogos no Estado Nacional do Simpede a Liga Desportiva